Música Reaberta então a nossa sessão de oitiva de depoimentos para a última oitiva desta manhã. Nós queremos registrar e agradecer a presença entre nós, porque a presença é um elemento importante de colaboração com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, do sargento Luciano José Marinho de Mello, que está acompanhado de seu advogado, doutor Francisco Rodrigues da Fonseca, quem nós também saudamos, e de sua filha Adriana. Gostaria de salientar ao advogado que a qualquer momento ele pode se comunicar com o seu cliente. O objetivo da Comissão Nacional da Verdade não é desenvolver nenhum tipo de procedimento persecutório ou jurisdicional, tem apenas o compromisso de apurar fatos relacionados à situação de graves violações de direitos humanos, portanto, com esta finalidade, quanto mais elementos forem trazidos ao conhecimento da Comissão, isto é mais importante. Eu vou passar, então, a palavra à doutora Rosa Cardoso, nossa colega de comissão. Estamos aqui, além da doutora Rosa e deste coordenador, o doutor José Carlos Dias e o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que são membros da Comissão Nacional da Verdade e que vão, então, tomar o depoimento do senhor. Então, reiterando meus agradecimentos pela sua presença, passo a palavra à doutora Rosa Cardoso para que faça a sua arguição. Bom dia, Sargento Luciano, o senhor recebe algum tipo de benefício da Comissão de Anistia? Eu recebi a promoção de Sargento através da Anistia. Sim, o senhor poderia nos indicar por quê? Porque em... Foi criada uma lei, 1704, que foi julgada uma lei de exceção. Em 72, a FAB mandou embora. E eu fui trabalhar... Quem mandou embora, não estamos ouvindo bem. O senhor pode aproximar com o seu microfone? Em 72, eu entrei em 64, em 72, a FAB me mandou embora. Então, eu saí sem era nem beira. E, posteriormente, os colegas ganharam, que não foi só eu, diversos, apelaram para a Anistia. Foi julgada uma lei de exceção e eu consegui esse benefício. Sim, mas e por que o senhor e os seus colegas foram mandados embora? Por essa lei criada pelo ministro. Sim, mas o motivo dessa lei que nós não conhecemos? Não sei a razão. Porque o cabo não poderia ultrapassar oito anos e os marinheiros, naquela época, sublevaram-se. Eles achavam que nós, cabos, iríamos também... Aí, criaram essa portaria e nos mandaram em 1704. Certo. E desde aí, o senhor passou a trabalhar em quê? Nesse período que o senhor... Ah, motorista, na empresa, comprei um táxi, trabalhei com um táxi também, entendeu? Certo. Quer dizer que o senhor trabalhou por quantos anos lá no CISA? Aonde? É, no CISA. Eu não trabalhei no CISA. Onde é que o senhor trabalhou? Eu era motorista do ministro Márcio de Sousa e Melo, entendeu? Na época. Sim. O senhor era motorista, mas nós temos informações que o senhor fazia outras tarefas, além de ser motorista do ministro. Era utilizado... Ah, sim. Era utilizado lá no CISA, havia uma prisão lá, uma detenção de presos políticos, que nós fomos até lá fazer um reconhecimento na base aérea do Galeão. Eu nunca participei disso, senhora. O senhor não tem notícia disso? Nunca. Já declarei isso no último depoimento meu. O senhor nunca pegou nenhum... nunca saiu com nenhum preso de lá para fazer algum reconhecimento? Uma vez, um assessor do ministro me encarregou de levar uma senhora que eu não sabia quem era, que teve um filho na prisão, para resistir à criança. Não sei onde foi, lá do MEA, por aí. E eu levei, andava fardado, e nesse íntegro, não tinha testemunha, e eu pus meu nome como testemunha. Ah, o senhor, então, retirou de lá um preso político, uma presa política para fazer... Eu nem sabia que era. Certo, mas que teve um filho na prisão, uma presa política, que teve um filho na prisão, e o senhor levou para fazer o registro desse filho. Sim. É isso? Sim. E o senhor retirou de lá, da base aérea do Galeão? Eu não tirei da base aérea do Galeão, foi num quartel nosso, na Avenida Brasil. Que o senhor retirou essa pessoa? Sim, fui buscá-la e levei até um cartório, que foi, não sei no MEA, em Roma, sei lá, não foi. Há muito tempo. Quando foi isso? Ah, não lembro. O senhor não sabe, mas nós temos esse registro, sim. E aí, mas o senhor sabia que ela era detida por isso? Não sabia. Não. Foi a pedido do ministro. Eu pensava que era aparente de algum oficial, alguma coisa. O senhor ficou lá até 72, esse fato deve ter ocorrido. O senhor ficou até 72, não é? Como o senhor está dizendo. Sim, sim. Então, esse fato deve ter ocorrido... Nesse período. Nesse período. Sim. Nesse período foi de 64 a 72? 72. Bom, a quem o senhor era subordinado? Ao ministro. Ao ministro, diretamente. Eu era motorista dele. Então, o senhor não pode dizer nada, não sabe como é que funcionava o Cisa Galeão. O senhor conheceu, por acaso, o ajudante, um assessor do ministro, que trabalhava muito diretamente com ele. Deixa eu pegar o nome dele todo, esse que nós ouvimos agora. O que que era o Brigadeiro? Não, esse aqui é o Zilton. Zilson. O Brigadeiro Zilton. O senhor conheceu o Brigadeiro Zilton? Zilson. Zilson Luiz Pereira Cunha, que trabalhava com o ministro. Ele, na época, não era brigadeiro. Ele era ajudante de ordens do ministro Márcio Galeão. Ajudante de ordens. Não, não conheci. Diretamente, assim, não conhecia. Porque nós era muito se afastar disso. Eu ficava o dia todo ali em frente, a Marechal Câmara, com o carro do ministro, esperando as ordens. Então, ia para a casa da família, levava a mulher para o shopping, para isso, para aquilo, para o outro. Mas nunca levava bem. O senhor ficava no Rio de Janeiro? Hein? O senhor ficava no Rio de Janeiro? Sim. Mas o ministro ficava em Brasília? Então, o senhor fazia isso quando ele vinha para o Rio de Janeiro? Sim, mais ou menos isso. Mas, nessa época, nessa época, o gabinete dele era lá. Ele passava mais tempo no Rio do que, propriamente, em Brasília. Entendeu? Ele morava no Rio de Janeiro? Morava. O senhor falou que o senhor também servia a família? O senhor levava a esposa dele para o shopping, para compras? Eu frequentava a casa dele, levava sempre em casa, entendeu? Deixava o carro lá na casa dele, ia no meu carro para casa, voltava, apanhava o carro de serviço e levava para onde ele me mandasse, eu iria, né? O senhor saiu, por causa dessa lei, antes de ele também sair do ministério? Porque houve um problema com ele, né? O senhor lembra desse problema? Não lembro, depois veio outro ministro, o Délio Jardim de Matos, você via ele também? Tá certo, mas antes? Não lembro. O senhor não sabe por que ele saiu, não sabe nenhum problema político que haja havido com o presidente da República, entre o ministro e o presidente? Não lembro. Só uma pergunta, o senhor mencionou que em 1972 foi desligado da aeronáutica, é isso? Sim. Que mês o senhor se lembra? Como? Foi no começo do ano, no final do ano? Não lembro. Mas ele disse que ainda serviu ao Délio... Não, mas depois, o senhor serviu ao Délio Jardim de Matos mais tarde? Mais tarde, depois do Márcio Sousa e Márcio. Em 1972, quando o senhor foi desligado, o ministro ainda era o ministro Márcio ou já havia sido substituído? Já tinha sido substituído. Que era o outro ministro que o substituiu, o senhor lembra quem era? Era o Délio Jardim de Matos. Mas já, não, em 72, imediatamente em 72, quando saiu o ministro Márcio Mello, porque o Délio foi ministro mais para frente, não foi? Não, foi. Quem vem depois do ministro Márcio Mello, talvez dizendo o nome, o senhor se recorde, era o brigadeiro Araripo Macedo. Correto? Como assim? Quem sucede depois da caída do ministro Márcio Sousa Mello é o brigadeiro Araripo Macedo. O Délio Jardim de Matos foi no governo Figueiredo, muito mais tarde. Eu não lembro, hein? Essas substituições eu não... O senhor, depois que cai o ministro Márcio Sousa Mello, o senhor continua trabalhando no gabinete do ministro? Continuei. Então, o senhor serviu o brigadeiro Araripo Macedo? Como é o nome mesmo? Araripo Macedo. Sim, sim. O senhor conheceu a Madame Lee, que atuava como relações públicas na base? Como? O senhor conheceu Madame Lee, que atuava como relações públicas na base? Não. Bom, o senhor, na época, pelo menos, ouviu falar que havia prisões na base do Galeão? Nós não é literado disso. Como? O cabo não chegava a esconder, saber dessas coisas. Mas o senhor sabia que havia um governo militar e que era um governo ditatorial ou também o senhor não tem noção disso? Olha, eu fazia a minha parte. Eu fazia a minha parte e era essa, ser motorista. Então, só isso. Entendeu? Certo. O senhor não tinha ideia de que havia no país um governo militar e que havia violência, havia tortura? Olha, eu não me interava disso tudo, entendeu? Porque eu tinha família e minha nação era minha família. Meu partido era minha família. Quem era o presidente da república nessa oportunidade? Como é? Quem era o presidente da república? Eu não lembro. Em 71? Eu não lembro. Não lembro. Bom, eu vou fazer um conjunto de perguntas aqui, porque devem ficar registradas para a Comissão Nacional da Verdade, tendo em vista que nós temos depoimentos e temos informações que têm a ver com essas perguntas que nós estamos fazendo. Então, eu pergunto ao senhor, o senhor presenciou algum interrogatório de pessoa detida? O senhor nem sabia que tinha ninguém detido, né? Eu não sabia nada. Não sabia? Não sabia que as pessoas eram presas, eram detidas? Sabia mais ou menos por alto das ações do grupo, que era CISA, que a senhora falou. Mas não tinha, era meio afastado de nós, entendeu? O senhor então era motorista do ministro e não sabia dos riscos que se dizia que os militares naquela época, inclusive que ocupavam altos cargos, corriam? O senhor era motorista e não sabia que... Mas, senhora, como é que o ministro vai a um cabo e chegar e relatar alguma coisa? Eu não tinha. Não, como motorista o senhor talvez fosse avisado... Sim, mas era muito particular deles lá. O senhor não tinha regras de segurança que o senhor tinha que seguir? Como? O senhor não tinha que seguir regras de segurança para conduzir um ministro? Sim, mas não tinha aviso e recurso de motorista com autodefesa, mas não, nada, um troço muito especial. Bom, o senhor então não presenciou nenhum interrogatório de pessoa detida? Não, não. O senhor, o senhor, vou perguntar se o senhor conheceu Abílio Correia de Sousa? Não. Colega do senhor? Não. Não. Eu imagino que, como é praxe quando... É praxe quando o ministro é conduzido numa viatura oficial, os ministros são acompanhados... Os ministros são acompanhados de segurança. O senhor dirigiu o carro e... Mas tinha uma segurança armada atrás. Ah, não. É contra o carro. Ao lado do senhor, quando o senhor dirigia, não ia nenhuma segurança? Só a ordenança dele. A ordenança dele? Sim. E quantas seguranças acompanhavam o ministro em outro carro? Três, dois, três seguranças. O senhor se lembra do nome de algum das seguranças que acompanhavam as suas saídas no carro com o ministro Marcio Zamelo? Como assim? O senhor se recorda do nome de algum segurança que participava dessa guarda aproximada do ministro? Não. 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 O senhor nunca falou com eles? Não, eu conversava ali, mas muito rapidamente o ministro saía, a gente saía, eu, fardado, eles estavam paisando, não tinha nada de... Agora, as ordenanças eram frequentes, eram os mesmos sempre. Quem que eram as ordenanças do ministro Marcio à época que o senhor... Quem eram as ordenanças do ministro Marcio à época que o senhor era... Eram capitães. E o senhor se recorda o nome de algum desses capitães? Não. Não. O senhor ficava frequentemente com ele no carro, já que o senhor ia o capitão de lado. Mas o ministro demorava muito dentro do carro, ele levava as ordenanças atrás, assim, mas descia e ficava de longe também, entendeu? O senhor não se recorda do nome de nenhum capitão? Não lembro. O senhor conheceu o Ferdinando Muniz de Faria? Ouvi falar, era o coronel, não é isso? É, não sei se a época ele era coronel, ele era do CISA. Eu ouvia falar dele, não conhecia ele pessoalmente. É, conheceu o comandante do CISA, Carlos Afonso Bela Mora? Não, conhecer assim, sem aproximação, não tinha. O senhor sabe, sabia quem era ele? O senhor sabia quem era o Carlos Afonso Bela Mora? Não, eu ouvia falar dele, ele estava lá na frente do ministério, toda hora ele saia com o carro. E João Paulo Moreira Burri? Ia, já me prendeu até uma vez. Já lhe prendeu? Sim. É? É, porque eu não deixei entrar na guarda, no ministério, ele quis entrar sem significar, eu... Como é que é? Não entendi. Eu tirava serviço, além de ser motorista, às vezes eu tirava serviço na guarda, no ministério. Uma vez ele adentrou, quis adentrar ao ministério e eu não deixei, porque eu não conhecê-lo. Ah, você tinha que me conhecer, eu era obrigado a conhecer diversas pessoas, aí você está preso. E o filho dele, me deteu somente, não prendeu assim de ir. Mas o senhor foi logo solto, né? Foi identificado como... O senhor foi identificado como uma pessoa de confiança e foi solta? Foi lógico, vou deixar qualquer pessoa entrar. Certo. Então, não houve exatamente uma prisão, porque o senhor era um opositor, não foi isso. Bom, o senhor conheceu o capitão Alfredo Poeque? Não. Conheceu o capitão Lúcio Vale Barroso? Não. Aliás, ele eu conhecia de nome, porque ele ia trabalhar no Comar 3. Conheceu Neves Cardoso, que trabalhava no CISA, a Paisana? Não. O senhor conheceu o Major Paiva do CISA? Não. Ou o doutor Pedro Paulo? Não. Bom, o senhor conheceu uma pessoa que se apresentava, tinha um apelido de Marreco, que era um informante? Não. E conheceu o agente Eduardo do DOPS, conhecido por Norminha? Não. Conheceu o Major Teixeira? Não. Conheceu o capitão Fridman? Não. Conheceu o tenente Huggs? Huggs? Como? Huggs? Não. Um de olhos azuis, louro, alto? Não. Conheceu o tenente Sérgio Ortiz? Não. Conheceu o capitão Brasil, da Polícia da Aeronáutica? Não. Conheceu o capitão Valverde? Não. Conheceu Jair Gonçalves da Mota? Esse aí me lembra o nome, não. Era policial, né? Não sei bem. Capitão. Ah, não. Capitão. Capitão era uma espécie que podia ser. Capitão era o Cunha dele. Era o Cunha. Ele podia ser. Foi aí que ele não conheceu mais, quando eu falei capitão. O nome, o nome assim, eu acho que ele era policial, não sei. Bom, conheceu Mário Borges de Araújo, o capitão Bob? Não. Não, né? Conheceu Cláudio de Almeida Guiar? Não. Conheceu Maria Cristina de Oliveira Ferreira? Não. Alexandre Lira de Oliveira Werneck? Não. Não foram as pessoas que o senhor foi testemunha no reconhecimento de um filho que o senhor foi fazer o registro dessas pessoas? O senhor não conduziu uma pessoa que estava detida e que o ministro, não sei quem... Sim, senhora, simplesmente eu fui testemunha do atestado da garota e nem o nome eu lembro dessa pessoa até hoje. Pois é. E Alex Polari, o senhor lembra? Não. Não. Isaqueu José Bento? Não. Ivan Mota Dias? Não. José Gomes Teixeira? Não. Manuel Henrique Ferreira? Não. José Roberto Gonçalves Rezende? Não. Não, né? Bom, eu vou encerrar minhas perguntas aqui, porque o senhor não lembra de nada desse período, né? Senhora? O senhor não lembra de nada desse período, né? Lógico, o senhor não participa de nada disso, como é que eu vou lembrar a senhora? Mas o senhor, então, como motorista do ministro, de dois ministros, o que é que o senhor lembra desse período? Lembro de nada, só desse fato, de levar essa moça para fazer o... nem o nome dela eu lembro. E do Stuart Angel, o senhor lembra alguma coisa? Não. Nunca ouviu falar desse nome? Não. Nunca ouviu falar? Não. Nem antes, nem depois? De maneira nenhuma. Obrigada. Doutor Zé Carlos, professor Paulo Sérgio, não tendo em vista não haver mais questões a serem formuladas ao depoente, eu agradeço, então, a presença do sargento Luciano José Marinho de Mello, que colaborou com os trabalhos da comissão vindo aqui. Agradeço a presença do seu advogado, doutor Francisco Rodrigues da Fonseca, da filha do depoente, Adriana, que o acompanhou, e declaro, então, encerrada esta sessão de oitiva de depoimentos. Haverá ainda um outro depoimento na data de hoje, mas vai ser colhido pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, na forma de oitiva domiciliar. Trata-se do ex-adido naval do Brasil, na Embaixada Brasileira em Santiago do Chiro, Paulo Martins, que, por razões de saúde, vai ser ouvido em sua residência na tarde de hoje. Nós vamos, então, encerrar esta oitiva e, dentro de 15 minutos, vamos, então, apresentar à imprensa, na forma de uma entrevista coletiva, um balanço das atividades realizadas pela Comissão Nacional da Verdade, nestas duas semanas em que houve uma jornada de coleta de depoimentos mais intensiva. Então, eu agradeço a presença do depoente, mais uma vez, e dos seus acompanhantes, e declaro encerrada esta sessão de oitiva, voltando a nos encontrarmos daqui a 15 minutos. E aí